Até agora, em nossa caminhada pelo ano de 2021, falamos sobre as nossas histórias, de onde viemos e compartilhamos memórias, sentimentos, lembranças. Nessa jornada de olhar para si, vimos que também nos reconhecemos na história do outro e que toda história é um mundo de possibilidades teatrais, pois contar uma história também é uma arte. E o convite para a atividade de hoje é que você escreva uma carta para você mesmo quando era criança, uma carta sua para você criança. Então, o convite é para você parar um momento, respirar, se lembrar de você quando era criança e pensar de todo o seu coração o que você quer dizer para essa criança, o que você quer contar para ela. Não precisa ser uma carta longa, pense entre 10 e 30 linhas e depois de escrever a carta, mande um vídeo ou um áudio de você lendo essa carta para a gente. Pense em ler esse texto com calma, dando tempo para as emoções que surgirem nessa leitura. Se delicie com as palavras, aproveite o tempo delas e o principal, durante essa leitura, tente se imaginar falando com você criança. Essa é a atividade e o convite de hoje. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um grande abraço!